Privilégio, prerrogativa. É. YouTube tem algumas exigências, algumas burocracias. Suas lives são inesquecíveis. Ô, obrigado, mano. Obrigado, velho. Eu acho, às vezes o cara, mano, suas lives são inesquecíveis. É tão ruim que eu não consigo tirar da minha cabeça aquela imagem assustadora. Às vezes ele tá falando desse jeito. Eu acho que eu não consigo tirar da minha cabeça. Caralho, o cara pulou por cima do gelo, viu? Mentira da peste. Pegou uma MP5 privilegiado. Esse daí tem regalias, chat. Por isso ele vai conhecer agora a minha bisão. Ele tá achando que ele é bom porque ele tem uma MP5, então tá. Vou afundar no cabeçote dele. Ai. Acho que eu me ferrei. Tava tentando trancar perfeitamente. Mano, dá onde ver esse cara? É, muita gente, mano. Muita gente. Começou a loucura. Começou a loucura aí, hein, velho. Começou a bandidagem, viu? Opa aí, velho. Que raiva, mano. Morri, chat. Freitas, eu sou narigudo igual o Nobru. Pô, que legal, irmão. Congratulations. Congratulations. Cara é narigudo, chat. Freitas, eu sou viciada em arrumar a casa ouvindo sua voz. Não sei porquê, mas é isso. Arrumar a casa ouvindo minha voz é o sada, velho. Meu Deus, que vergonha, mano. Eu vou parar de falar, velho. Eu não consigo imaginar alguém ouvindo a casa. Ouvindo a casa não, Jesus. Não tem como ouvir a casa arrumando minha voz. Dicas são ruins, velho. Arrumando a casa ouvindo minha voz. Não para de falar, chat. É isso. Vamos embora, hein. Calma aí, né, bombom. Mano, eu vou afundar nesse cara, velho. Só para fazer raiva ainda. Vou mandar bandeirão. Nossa, me estressa. Povo safado, pega arma e vem para cima do morro, mano. Muita covardia isso. Cadê o bonito? Aí, ó. Pronto. É, não tem como, mano. Estou sem kit. Tomando tiro de todo lado, gente. Meu Deus. Cara, eu vou jogar canto de cal agora. Não vou ficar mais no meio não, tá? Doido. Vou cair em pé que eu vou cair lá naquelas casas, no túnel, na garagem ali. Eu dei molinho. Não era para eu ter caído ali de novo, não. Tipo, é porque... Eu não sei o que eu estou usando, mas eu estou voltando com o bisão, tá ligado? Eu estava testando essa nova função do jogo, né? Com aqueles quatro itens. Eu sei que o que eu estou usando agora volta com o bisão no mapa. Mas aí eu fico fazendo essas loucuras de cair em cima dos outros. Lá ele mil vezes. Quantos anos tem sua irmã, suas irmãs? Ô, Viti, pelo amor de Deus, irmão. Lá te interessa, é? Será que essa é a idade das minhas irmãs agora? Pronto, viu? Sua batalha, seu estilo. Valeu, HRzinho. Tamo junto, irmão. Bom, salve para você. Chat, deixa eu focar para não morrer agora. Vitinho quer ser seu parente. Ele quer tomar uma pizza. Não. 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 Pelo menos eu caí certo agora. Ih, caralho. Peguei uma algo, hein? O cara só se entregou. Na hora que ele viu que a lenda pegou uma arminha ali, já era. Ele falou, morri. O cara vai querer pegar a arma. O cara vai querer pegar a arma. Meu Deus, o maluco desceu, pegou uma arma e subiu. Ou será que ele não conseguiu pegar ainda? Tem um santino ali, mané. Preciso comprar um capo urgentemente. E aí, que eu acho? Não. E aí, que eu acho que... Aquele cara deve estar puto, velho Sentei o dedo nele de M10 Bichinho tentando sobreviver a todo custo Ainda mais ele que era capudinho, né? Que ele me deu uns capas Pior coisa pro cara que tem sense assim É morrer com um seguradão de dedo, velho Muito chato O cara aqui de cima tá chatão, hein? Ih, olha o que é isso Cara doido, vai parar de correr, não é? Acabou, chat? Acho que agora acabou Morreu Não sei pra que se trancar É gelo verde ainda É nada Mano, o maluco aqui nem era meu alvo, velho Achei que era ele que tava correndo Descer pra abrir, meu chat Descer pra abrir, meu chat É, tem ninguém aqui não Vou marcar um alvo Ave Maria Leão Jim Bingoliano Leão Jim CPF U Certeza que tá em cima da bingola Eu aposto minha vida, velho Tem como esse cara tá embaixo, não Marcou ele, tá paradinho, ó Ah, que droga, mano Ah, que droga, mano Aqui que eu catei na cabeça de cair aqui em cima Presta atenção, Zé Ruela Ih, tem cara ali, ó Mano, o cara usou... Ah, não Pensei que era uma chupetinha Ué, chat, sumiu Quase no nível 3 já Bom, o bingoliano vai ter que descer Hum, tá safe ainda, cara Não é possível, velho Que cara sortudo Falta quanto tempo? Quase 3 minutos Deus me livre Vontade é de esperar ele descer de lá Eu tô ligado, Matheus Tô sabendo, irmão Dessa sacanagem aí que tão fazendo, velho Os caras transmitindo minha live aí, entendeu? Só faço live no YouTube e na Kik, brother Meus únicos canais oficiais Isso daí que vocês estão assistindo é pirataria Tô me tirando de onde, meu Deus? Cara, por que que eu tenho um drop, velho? Por que que eu vou arrumar com um drop? Vamos comprar um alvo, então Caramba, velho Tomei um tiro e o maluco desapareceu, velho Vai tomando, vai tomando Freitione, né, vida? Ah, vou pegar essa Rambão, hein Rambão nível 3 é boa, será? Minota Freitas Vim pelo YouTube E aí, Mano Gui Seja bem-vindo, meu amigo Seja muito bem-vindo Well, comes Chat, próxima a safe não tem jeito Esse cara vai ter que descer É impossível fechar aqui A questão é Será que vale a pena esperar? Será que esse moleque tá aqui, velho? Tipo... Acho que não, né? Meu Deus do céu É, ele tá lá em cima, mano Vai ter que descer, meu amigo É, doidão Rapadura é doce, mas não é mole, não 10 segundos Se eu for atrás desse cara Que tá atirando E... O leão descer depois Eu perco aqui, ó Porque aí eu não vou ver ele fugindo Aí, ó Ele vai querer descer agora Eu não vou sair daqui por nada 30 segundos E aí, meu chat Eu vou ficar Rapaziada, pelo amor de Deus Eu tenho todo o tempo do mundo Tá ligado? Eu não tô com pressa Eu não vou deixar esse leão vivo nem a pau O cara tá camperando em cima da bingola Tá achando que a vida é um morango Olha Mas também não é assim, né? Eita, danado Morreu Com certeza ele vai morrer Olha ele aqui, ó Ai, que carabute, velho Pelo menos eu fiz ele morrer Ai Piado, quase que eu morri, mano Que susto Gelei agora Pelo amor de Deus, velho Pelo menos eu fiz ele gastar todos os gelos Cara, eu tô ferrado Esse cara vai querer me marcar E o próximo lugar Machuca, viu? Minha, nossa, nossa, nossa Tô ferrado Meu Deus, que dor Oxi Calma aí, danadão Vai ficar vivo nunca Vou pegar esse VD, chat Rambon é muito ruim Tipo, é uma arma que cativa a gente Vai ficar agachado rajando gelo Muito perigoso Meu Deus Meu Deus Tá de grossa, eu acho Pior que esses capas Tudo que eu dei nele Não arrancou nada de vida Porque era tudo capa de 20, 30 Aí, esse daqui machuca, ó Caralho Eu vou morrer Meu Deus, chat O moleque tá muito forte Cadê ele? É miserável, tá lá atrás Ah, não Tá brincando Olha, eu vou morrer Ih, você matou ele, hein Ferrou, chat Ô meu Deus Morri Volta Volta Oh, derrota Vai tomando Vai tomando Voltamos com as lives Entendeu? Amanhã já tem gravação de vídeo Moleque, o que eu atrasei O vídeo dessa semana É brincadeira Porque eu não programei E aí eu esqueci Mas é isso Chat, vou encher minha garrafinha de água Rapidão Já volto Já volto já Sua batalha, seu estilo Tchau 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 Mano, por que que eu vim parar aqui? Tchau Sai da minha caixa, otário Ai, não tem caixa Moleque, eu vou te pegar, moleque Falei que eu ia te pegar Volta aqui, ô Rafael É o Antônio, volta Antônio Aí, ó Não adianta correr não, ô Botequinho Não sabe nem pra onde vai Mais perdido que segue em tiroteio, mano Tá louco, rapaziada? Que F? Tô vivão e vivendo Como é que eu fiz pra cair aqui, hein? Sendo que a rota final do avião era lá em Renan Village Por que que eu caí aqui, será, mano? Que estranho, ó Ué, meu áudio Áudio, áudio Aí os cara tá trolando, velho Áudio cortando Ah, ah, ah Eita Áudio cortando Aí, velho, os cara tá trolando, mano Que raiva, maluco Ah Freitinho, ele foi no banheiro Vamos trollar ele, Jerry Sim Carlos Vamos trollá-lo Bando de vagabundo Ô, maluco Vai ficar botando mina aí, ô seu boteco? O que que você tem? Ah, pelo amor de Deus, né? Tá achando que você vai me matar com essa Mac 10 aí Você tá sonhando Se fosse uma troga Não, e o pior, cara É assim, chat Não é tipo Se a minha live fosse estável Uma live estável, ok Os cara ia falar Ah, o áudio tá cortando Eu ia cagar Porque eu sei que não tá, entendeu? Mas, moleque Eu faço live no mobile Mano, tudo que eu uso dá problema, velho Então, tipo Pro áudio do nada Começar a cortar Sem eu ter feito nada Ou começar a falhar Parar de funcionar É dois palitos A tela congela, entendeu? Tô jogando aqui A tela fica travada Entendeu? É isso que pega Placa lixo aí Tá vendo? Do nada a tela fica preta Caramba Alguém tinha atirado pra cá Sumiu O cara desapareceu Eu vou marcar Marcar um alvo Clock Tower Tem mais ninguém Angel Ué, comprei uma 4x Nem precisava Aí não é burro não Fala da burro Aí não é burro não Cara, esse negócio Que eu tô usando aqui Não é muito bom pra ranqueada não Por quê? Você cai Se tu morre Você volta com bisão Isso até que é bacana Entendeu? Ter uma arma pra se defender Por mais que seja bisão, né? Que eu não gosto Mas o resto Tipo nível 2 Você ganha um airdrop Horrível Não uso airdrop O que eu vou querer com airdrop? Nível 3 Um bezetacil Que pô, custa Tá ligado? Na lojinha dá pra comprar Lojinha portátil no caso Mil moedinha de boa O cara droppou Rapaziada Ele quer treta Deixa eu voltar Boa O cara é estranho, mano O cara parado há maior tempo Eu não vou atirar primeiro nem a pau Eu tava só ameaçando Só fazendo fake Fake Nary Vou marcar outro Só que lá em PEC Ah não Se bem que a safe tá pra cá, né? Que isso, cara? Olha que botecão brabo, viu? Tá tomando o rabo, mano Que isso, cara? Piado Como é que pode colocar um negócio assim no jogo? Meu Deus, velho Meu Deus Caraca, eu enchi minha garrafa de água Eu esqueci lá no banheiro, velho Ai, não é burro, não Cara, toma água do banheiro Ué Você só toma do filtro, né? Nossa, irmão Já tomei água até na cachoeira, filho Quando o moleque assim Tava na cachoeira Morrendo de sede Milda golada Colocava a mão assim, ó Agora pronto Certeza que quando você vai comer Coloca o guardanapo aqui, ó Pra não sujar a camisetinha Coloca o guardanapozinho E você ainda tá criticando? Você nem sabe que a água não é da torneira É da privada Imagina se você soubesse Ah, moleque Matou Glondita Estourei Estourei na boa, chat Cara, aí que tem a ver eu tomar Ah Esses botecos são muito esquisitos, cara Muito esquisitos jogando, velho A menina vem agachada, velho Ela vem agachada Sem fazer barulho, meu Deus do céu Cuida, meu Deus Dessa gameplay criminosa Para, moço Oxi Queria cair no telhado Mas não vai dar O cara tá me perturbando a vida Por que você não vem trocar um tiro comigo agora? Meu Deus Ô, derrota Onde é que eu fico aqui, meu Deus Nesse mapa? Direita tem gente Esquerda tem gente No meio tem gente Em cima tem gente Embaixo também Cara Como assim, velho? Oxi Aí, otário Achando que tu é bom Balançando e pulando Eu logo de bisão Tá achando que eu não vou dar peito nele, não Não vou segurar o dedo, chat Deixa ele Ele deve tá achando isso até agora Lá, morto No paraíso Tá, ele tinha Eu já peguei o loot dele? Já Precisava de um colete Ai, tô sem mira Mano, te falar Vou pra Factory Vou ficar aqui em clock não Deve ter uns doido perdido ainda Nessa cal Ó a trocação Ó o pau quebrando Galera, um humilde pra bater a meta, mano Deixa o like, chat Deixa o likezão aí, meus parceiros Viado, hein É em cima de faca isso, né Esse aí sabe ser chato, irmão O erro do malandro é achar que só ele é malandro, rapaziada Tá bom Deixa ele me dando um tiro de lá de cima pra ver se eu não subo Ô dó, coitado Ele vai tomar do freio Tchones Hum, eu acho que eu errei, hein Caralho, que dificuldade, meu Deus Ele tá fazendo graça, ó Atirando Que ele acha que eu tô procurando ele, né Aí, ó Aí, ó Seu boteco, velho Olha lá Botando gelo O cara fazendo maior graça aqui em cima Morreu, né Fazer o quê? Bobo é quem pensa que nós é bobo Eu nem vi que esse cara tava aqui em cima, tá ligado Mas pelo ângulo que eu tava tomando o tiro, exemplo Tava do lado do muro Tomando tiro, de factore Não podia ser dentro Porque de dentro não tinha a minha visão ali Agora, o cara que tava de cima, ele tinha Por isso que eu sabia que ele estava ali Aquele danado Ainda bem que ele tava só de visão Porque se ele tivesse uma R, eu tava ferrado Ou eu acho que ele tinha uma R, na real Uma parafal, se eu não me engano Ah, velho Mano, morri, cara Nossa, tomei capa ainda Esse capa nível 1 não me ajuda também Ô, caramba Pobration Ô, louco Dei muito capa no cara E o capa dele tá intacto, rapaziada Olha isso, que da hora Que da hora pra mim, né Bi nada Oh, meu Deus Eu não consigo pegar o... Olha o cara doido Que que esse maluco queria Eu sou pobre, pobre, pobre Pobre de marré Que isso, Carlos? Que x1, mano Você quer me bater, você fala, brother O cara quer me agredir no x1, rapaziada Talvez você pode Ó, tomou Aí, Carlos O que te aguarda no x1 A melhor mira do mundo Cara, eu achei que ele tava passando lá atrás Eu fui... Eu fui dar prefire no cara Achando que ele tava passando lá atrás Falei, vai ser mó bonito, né Vou dar prefire nele Vai encaixar um capa Ele vai morrer Simplesmente o cara veio por dentro Grudou no peito dele Só amarelo Que que o feio, meu Deus Mas não tem problema O importante é matar Sem vaidade Cinco buia seguido É nada Eu perdi, mano Morri pra aquele boteco de troga Mas eu tava com bastante buia seguido Eu perdi, mano Ah, como é que esse cara não morreu, velho? Caramba, mano Ah, joguei o drop pra matar o cara Agora o cara tá usufruindo do meu drop, mano Maluto, papo reto, você tá chatão, velho Não, papo reto mesmo, de verdade Se eu quisesse te matar, eu já tinha te matado há dois milênios E você tá aí fazendo graça Olha, ele sabe O cara não é bobo não, rapaziada Olha Aí, ó Caralho Morri, viado Irmão, calma aí que você não tá com essa moral toda, não Tá ligado? Você tá vivo com o que eu deixei Olha que safado, mano Morreu Morreu Morreu, morreu Morreu pra um 2-4, tem o dano Ô, otário Ah, mano Cara, como eu queria que esse cara tivesse morrido pra aquele drop que eu taquei Foi tão genial Caiu a net Drop caiu do lado dele, rapaziada Do ladinho, mano Comprou um portal, né? Gastei os meus Cara, o cara passou igual um foguete Boa sorte Boa sorte Meu Deus Meu Deus, se eu roubou minha kill Ai Cara, o cara roubou as que eu tudinho, chat Pô, esse moleque é bom, hein, mano Aí, ó Nove Nove de dano Ah, meu Deus Morri Ai, isso é muito chato, velho Quer brincar de carapina, irmãozão? Meu Deus Meu Deus Como é que joga Jesus? Tá travando muito Meu amigo Não Esquece Aí você morreu O cara é bom Perigoso Que isso, meu Deus Ô, derrota Fica travando Eu nem tô fazendo nada, mano Não tô nem rushando Quase não tô encostando no celular Aí, ó Tá achando que você é bom É, você tá cheio de marra, né? Vou nem morrer pra você Que senão Aí, ó Ó, ó, ó Bugando o jogo, tá vendo? Por que que não tá puxando arma? Agora eu morri, ué Ela morreu ainda, seu boteco Ahn Ahn Obrigado.